Um acidente ontem à noite fez mais uma vítima fatal na PR-170. Este Fiat Furgão de Londrina bateu de frente com a carreta de Arapongas. Foi no trecho entre Rolândia e Jaguatã. Com o impacto, os veículos pararam fora da pista. O motorista do carro, José Mauro Locatelli, de 56 anos, morreu na hora. Ele seria de Rolândia. De acordo com informações de testemunhas, a vítima trabalhava numa distribuidora de carnes. A PR-170 é uma rodovia de pistas simples, de fraca sinalização e asfalto em condições precárias.